CS First Game Design Atividade 3 Maze Começamos clicando no projeto para ser remixado no Scratch Clicamos em Remix Vamos começar adicionando alguns comandos para o sapo Quando o nosso ator for clicado Vamos fazer ele acompanhar o movimento do mouse Vamos adicionar uma condição que se o sapo, se ele passar tocando na água E a gente define a cor, definimos a cor para azul marinho Toda vez que ele clicar ali, ele vai voltar para cá Vamos adicionar mais uma condição Que se ele tocar no inseto Agora vamos adicionar alguns complementos para este lago Muito bem, agora o nosso lago gira e aumenta de tamanho Enquanto o sapo tenta chegar até o inseto Muito bem, agora o nosso inseto também corre atrás do sapo Vamos adicionar um cronômetro Quando o jogo começa, o cronômetro está zerado Vamos fazer só mais uma coisa neste jogo Clica em Plano de Fundo Tchau 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 Tchau